Estamos de volta com o recado da Sobreira Móveis. Neste mês os namorados declaram seu amor com a Sobreira. Super Cama Box Queen por apenas 12x de R$ 149,90 nos cartões. Roupeiro de casal Vergue por apenas 12 parcelinhas de R$ 124,90 nos cartões. Refrigerador Consul 334 litros, duas portas por apenas 12 parcelinhas de R$ 208,25 nos cartões. Kit Armário Regina, 1,20m por apenas 12 parcelinhas de R$ 119,90 nos cartões. O melhor presente para o dia dos namorados está aqui na Sobreira. E vamos com um recado rapidinho do Supermercado Canaã. Quero mandar um abraço para o Aloysio e a toda a família do Supermercado Canaã. Supermercado Canaã. Aqui você encontra açougue, hortifruti, padaria, lanchonete e muitas promoções. Um atendimento que você merece. Para facilitar suas compras, contamos com o Cartão Fidelidade Supercompras Canaã. Porque economizar com o Supermercado Canaã é bom demais. Avenida Canaã, Setor 2. Telefone 3536-1197. Muito bem, vamos com informações de Machadinho do Oeste. Uma notícia muito triste, né? Nós temos ali, a polícia está à procura do corpo de José Leônidas. É um rapaz venezuelano, tá? Informação que nós temos, ele veio da Venezuela e estava morando em Machadinho. Está morando em Machadinho. Ao chegar em Machadinho, ele conheceu uma mulher e teria se amasiado com essa mulher. As informações estão chegando para mim aqui ainda, tá? Ele teria ficado junto com esta mulher. Estava morando com ela, algo nesse sentido. E, misteriosamente, ele desapareceu. A mãe dele, que está na Venezuela, achou estranho. Porque ela nunca... Isso desde o Dia das Mães. Ele sumiu. A mãe achou estranho. E começou a tentar, lá da Venezuela, levantar informações. Não conseguiu. Entrou em contato com a polícia civil. Os policiais, quando receberam informação sobre o desaparecimento, passaram a investigar o desaparecimento do rapaz José Leônidas. Inclusive, a mãe conseguiu contato com a policial civil Ironeide, lá de Machadinho do Oeste. Prontamente, ela já manteve contato com o delegado de polícia, o doutor André de Machadinho. Os policiais civis Portugal e de Jair já entraram no caso junto com ela. Inclusive, Machadinho, o delegado... Essa aí é a policial civil. São os policiais civis aí. O delegado regional, o doutor Espissa, que atua em Jarulha, que é o regional da região ali. Então, de posto das informações do desaparecimento, eles começaram da estaca zero. Chegou uma informação... Claro que estamos ainda em fase de levantamento das informações. Chegou uma informação que ele, o rapaz que desapareceu, desde o dia 12 de maio, desde o dia 12 de maio desse ano, né? Ele desapareceu. A informação que ele brigou com a mulher, teria um brigado, ele chegou a agredir ela, a informação, e ela foi pra casa. Quando chegou na casa, algo nesse sentido, a vítima se deparou com ela, com um outro rapaz saindo pra uma festa. Aí ele brigou com esse rapaz e surrou esse rapaz. Mesmo assim, ela foi com ele pra festa com esse rapaz, que seria amigo dela, tá? O José Leônidas ficou por ali, terminou a festa, a festa, a festada. O amigo dessa esposa dele pegou o telefone dela e chamou o Leônidas pra um lugar como se fosse ela. só que ela não sabia o que ia acontecer. E ele se juntou com alguns amigos. Quando ele chegou lá, mataram o José Leônidas a pauladas. Mataram ele a pauladas. Aí o que que aconteceu? O que que aconteceu? Informações que o passo seguinte foi o quê? Esquartejar a vítima. Eles esquartejaram a vítima, tá sendo feito busca nessa localidade, eles esquartejaram a vítima e sumiram com o corpo. Os restos, né? Mataram e esquartejaram a vítima. Os policiais, então, nesse levantamento chegaram a isso. A polícia localizou um suspeito, está detido, e hoje foi deflagrada a operação Vendicta, tá? Então, hoje já tem uma operação, faz a operação a motivação do crime, que a vítima teria agredido a ex-companheira e um dos investigados na noite anterior. Então, ele agrediu a mulher, a ex-mulher, algo de sentido, teve uma agressão, ela estava saindo com outro cara para ir para uma festa e agrediu o amigo dela, que é esse cara que ela estava indo para a festa, ele agrediu ele também. Esse cara que armou para ele. Pegou o telefone dela como se ela estivesse chamando ele. Tá? Nós temos lugares que eles acham que o corpo também foi queimado, esquartejaram e queimaram. E pode ter jogado no rio ou enterrado. Então, as buscas continuam na localidade. Quero parabenizar, pode deixar rodando as imagens, tem até imagem de trator depois, mas deixa acabar essa. A informação que eu tenho que o doutor André, a policial civil Ironade, o policial civil Portugal, o policial civil de Jair, ainda estão trabalhando para pegar os prós, tem mais gente envolvida, tem mais informações. Claro que tem o desaparecimento, não se tem corpo ainda, a informação que nós temos. Está-se atrás do corpo, tá? Porque a informação que tem, ele foi esquartejado, tá? E suspeita-se, tem um pau, esse pau aí suspeita-se que foi usado na agressão também, não se sabe. Estão trabalhando na localidade lá. Aí é a casa, onde provavelmente tudo aconteceu, os policiais estão trabalhando ainda, viu? Mas foi até rápido, os policiais foram montando quebra-cabeça, montando quebra-cabeça, a mãe notou, sentiu falta do filho que não fazia mais. Essa era a camisa que provavelmente ele utilizava, tá? Olha aí, a mãe sentiu falta que o filho não falava mais com ela, achou estranho desde o dia das mães e ela entrou em contato com a polícia civil, conseguiu contato com a polícia civil de Machadinho, que era a polícia civil e o Ironade, de imediato já informou o delegado, tá? Com a informação do delegado começou-se as buscas, tá? Essa é a camisa que provavelmente ele usou na hora... Tem mais no trator aí? Estão cavando, estão usando o trator para ver se acha aí, Estão trabalhando ali, ó, para ver se acham, para ver se foi enterrado o corpo, né? A informação que tem provavelmente foi esquartejada. Aí tem um rio próximo, sabe, se jogaram no rio, se enterraram. Então, estão sendo usados os tratores, estão cavando alguns buracos ali, tá? A polícia também faz buscas para tentar localizar mais envolvidos, estarem mais envolvidos nessa situação. Então, há um trabalho nesse sentido, os policiais estão fechando esse quebra-cabeça, mas um crime brutal que aconteceu ali em Machadinho. Esse rapaz, um rapaz novo, né? Ele morava na Venezuela, veio para o Brasil e estava morando em Machadinho do Oeste. Quando ele conheceu essa mulher, teve um desentendimento com ela, e, segundo informações, ele agrediu ela e ela saiu de lá. Aí, não sei direito, foi na casa ali, tinha um amigo dela, estava saindo para a festa, ele encontrou os dois e bateu nesse amigo dela. Aí, ela foi para a festa, esse amigo pegou o celular dela, provavelmente, segundo informações, seria isso, e marcou o encontro com ele como se fosse ela. Ele foi, já tinha uns amigos junto com o cara e espancaram ele, agrediram ele. E, na sequência, a informação que temos, ele foi esquartejado, ele foi executado a paulados, ele foi esquartejado, ele foi esquartejado, está levantando informações, já tem um preso, quero parabenizar, então, o doutor André, a policial civil Ironédio, o policial civil Portugal e o policial civil de Jair, estão trabalhando. Agora, estão suspeitando que pode ter sido queimado, pegado os restos e jogado no rio os ossos. Então, os ossos que foram achados, vai ter que, foi coletado, a perícia coletou informação que foram os ossos ali, foi achado, mas não se sabe o que que é. Não se sabe. Não há do que seria, do que é. Não se sabe ainda. É um mistério muito grande o que acontece. Está acontecendo ali, aconteceu em Machadinho, agora a polícia, claro, desvendou isso aí, montou um quebra-cabeça, a falta de montar o resto e a localização, luta pela localização dos restos mortais da vítima, do que foi esquartejado, jogado. agora não se sabe se foi cerrado o corpo ou cortado no machado, no facão. A polícia está trabalhando nisso aí. Há informações, essa é a policial civil que está na investigação junto com os policiais civis lá, estão trabalhando. Então, estamos aguardando o quebra-cabeça ser finalizado, montado com informações. Até amanhã podemos ter mais informações desse caso, um crime brutal que teve como vítima José Leônidas, um venezuelano que sumiu desde os dias das mães sem rapazes aí. Então, você que está ligando seu televisor, volta a informar esse rapaz. Ele teve um desentendimento com a mulher, a informação que eu tenho é que a mulher não sabia do plano dos caras de matar ele, não sabia. Ele teve um desentendimento com a mulher, bateu na mulher, estavam separados, no sentido, ela pegou e foi para casa, se era a casa dela, uma casa, e ele flagrou ela saindo com um amigo para ir para uma festa. Aí ele abordou os dois e bateu no amigo dela. mesmo assim, eles foram para a festa, ela e o amigo, e ele saiu dali. Aí ele teria pego o telefone, os policiais chegam em uma casa ali para encontrar o suspeito. Ele pega o telefone, chama o Leônidas como se fosse ela, marcando um encontro. E ele já estava com alguns amigos, ele conversou com alguns amigos, só que ela não sabia. quando ele chegou lá, aí ele foi espancado, agredido, apaulado, pelo jeito, mataram ele. A polícia trabalha com a possibilidade que ele foi esquartejado, o pedaço do escopo pode ter sido queimado, jogado num rio, algo de sentido, ou enterrado, tanto que estão usando até trator lá para ver se tentam achar, se conseguem achar, o corpo. Então, o trabalho que a polícia está trabalhando. conforme as informações forem surgindo, nós estaremos levando ao ar. Vamos falar de? Vamos com o recado da Certa Materiais para a Construção. A Certa Materiais de Construção é mais do que uma loja, é sua parceira na jornada de construir ou reformar. Com materiais de alta qualidade e um atendimento especializado, garantimos soluções precisas para cada projeto. Na Certa, cada escolha é um passo em direção à realização dos seus sonhos. Visite-nos e veja como podemos transformar seus projetos em realidade com confiança e qualidade. Os correcados das Lojas Royal. Quer compreender a pessoa amada? Venha para a Loja Royal. Aqui na Loja Royal temos diversas novidades para você. Você poderá presenciar a pessoa amada com uma carteira, bolsa, vários modelos de vestimentas e calçados, pinças de bonés e muito mais. Lembrando que são duas lojas para melhor lhe atender. Uma na Alameda do IP e outra na Alameda PIC-A. Lojas Royal. Uma sempre perto de você. Bom, eu vou um rápido intervalo. Por que eu vou para o intervalo? Eu estou com uma situação, a informação que nós temos, um professor foi preso em Ariquemes, tá? Não vamos citar o nome porque temos que aguardar as investigações e preservar também a vítima, como também a escola para o pessoal não chegar. Mas a informação que eu tenho é que um professor foi preso, ele é suspeito de ter abusado de uma criança de 13 a 14 anos da escola, tá? Aqui em Ariquemes. Informações daqui a pouquinho estaremos levando ao ar. Eu vou um rápido intervalo e já retorno. Até já! Até já!